O morador de Mirassol enviou um vídeo de um post que fica... É um post? Hein, Daiane? Hã? É um post? Um post-t. Ah, faltou o E. Eu vi post, a gente tá falando de internet. Né? Eu vi um post aí, é algum post. Fizeram um post lá na internet. É um post-t, tá bom? Com o E no final. Que fica próximo ao UBS Coab 2. Vamos ver então. Epa! Eita! Você não bebeu no final de semana não. É o post que tá torto. É! A pessoa quando passa por lá fala, epa! Será que eu bebi demais? Eu tô vendo que o post tá pendendo. Quem passa pelo local teme que o post caia. Em nota, a CPFL Paulista informou que o poste não possui rede de energia elétrica, mas mesmo assim fez a troca visando garantir a segurança dos moradores. É esse? É o mesmo post? Não tem rede de energia elétrica? Tem rede do quê? Só em internet? Será? É estranho, né? E já foi trocado, é isso? Foi trocado. Então esse poste que a gente tá vendo já não está mais lá pela nota. Eu entendi isso, né? Me corrija se eu tiver errado. Já foi trocado, viu? Aí, ó. Tá tortinho. Esses postes são antigos. Aliás, a CPFL tá fazendo a troca direto por onde eu passo, eu vejo troca de postes. Principalmente nessas cidades menores, né? E aí eles vão, é lógico, recuperando a rede e colocando postes de concreto, né? Pra ser mais seguro. Porque os postes de antigamente eram daqueles de arueira até, né? Maioria. Quase todos, eu acho que todos, né? Eram postes de arueira, antigos. E aí, a CPFL e outras concessionárias de energia vão efetuando a troca. Portanto, esse daí que tava ameaçando cair, não sei o porquê. Se é por conta do chão ali ou se deu... Acho que nem pica-pau, né? Pica-pau não derruba esse postinho de arueira, não. Mas eu não sei, de repente algum carro acabou batendo ali por ser ao rado de uma avenida. O poste tava torto. CPFL trocou, problema resolvido.